Ai, tamo ao vivo, bolado demais. E aí, galera do ForfeitCast, beleza? Começando mais um podcast ao vivasso aqui pra vocês, como sempre. E hoje eu tenho um convidado especial. Esse cara eu admiro muito por tudo que ele construiu. A gente vai contar muito a história de tudo como aconteceu na vida dele. E tô muito feliz de você estar aqui comigo hoje, irmão Vitor Capial. Porra, irmão, satisfação a minha estar colando no ForfeitCast. Faz tempo que a gente tá tentando combinar, mas... Ah, o menino virou solista. Agora só fica lá pra Curitiba. Com vida boa. Mas assim, irmão, uma honra estar aqui com você. O trampo que você tá fazendo, assim, eu acompanho o podcast. Vejo que você tá fazendo um trampo muito sólido. Você, assim, a imagem que eu tenho do começo da maromba na internet, que eu acompanhei, era você e o Felipe, vocês que faziam. Então, assim, você deu continuidade nesse trabalho. Claro, então, estar aqui com você é um dos caras que começou com tudo isso, que eu assistia e hoje tô do lado do cara aqui. Do lado seu, tenho uma amizade com você, com o Felipe, com toda essa galera que eu sempre admirei. Então, é uma honra estar aqui, irmão. Muito foda. É isso que você falou. Lá atrás, 2011, galera, o primeiro vídeo do canal. Dez anos atrás. Dez anos, velho. Eu tinha essa ideia de passar informação. E hoje a gente fez um vídeo gravando e treinando. O que a gente fez no vídeo? Passar informação. É isso. É isso. E hoje aqui é uma forma diferente também de passar informação. Sim. Só que principalmente aquilo que a gente conversou no backstage. Contar a história do meu convidado, velho. Isso é muito foda, velho. Tipo, algumas coisas que a galera não faz nem ideia, né? É, é. Às vezes as pessoas próximas sabem, assim, você sabe alguma coisa... Mas a maioria... Mas a maioria não sabe. O que eu sempre falo pro meu convidado. É muito fácil hoje o cara que te segue. Você tem números. Você tem fama. Você tem um trabalho sólido. Então pessoas te admiram. Pô, o Vitor Capial, ele é foda nisso. Ele é foda naquilo. Por algum motivo, ele é teu fã. Sim, sim. Porque você lutou, construiu. Só que como você chegou lá? Então é isso que a gente vai falar hoje. Exato, exato. Pra motivar e mostrar que você é uma pessoa normal, igual todas. Que qualquer um pode se dedicar a qualquer coisa que você tenha em mente. Se você der seu 100%, você vai conseguir. Uma coisa que eu sempre falei, Renan. 90% meu é sangue nos olhos. 10% é meu talento. Entendeu? Então assim, sempre que as pessoas falavam há 3, 4 anos atrás. Pô, é um talento desperdiçado. Você nunca vai passar disso. Eu sempre pensava, pô, o sangue nos olhos que eu tenho, a fé que eu tenho em Deus é muito grande. Mas a fé no meu trampo também, eu tenho certeza que é muito grande também. Que faz eu ter até essa, como que eu posso dizer, sabe, trabalhar tranquilo. Ter essa segurança do que eu falo, do que eu faço. Boa. Isso é animal. E aí que tá. A gente vai mostrar que nem tudo são, tipo, o que as pessoas imaginam. Da famosa, ele teve sorte. Tem derrotas, vitórias, conquistas. Então já vamos começar daquele jeitão mesmo. Esquecendo tudo de agora, velho. Esquece tudo do seu momento. Esquece sua carreira agora. Volta lá na sua história, onde você nasceu. Então resume um pouco da sua infância. Vamos por partes, assim, pra galera pegar. Onde você nasceu, como que era a sua criação, como que era a sua relação com seus pais, seus amigos na rua, tem irmãos, não tem, então um pouco da escola. Conta um pouco lá do Vitinho. Caralho, acho que ninguém conhece. Aí tá, o animal. Ninguém conhece. Pô, isso é muito foda. Da hora. Pô, ó, eu sou de uma cidade do interior de São Paulo, Júlio Mesquita. Júlio Mesquita? Júlio Mesquita. Nunca ouvi falar. Tem 4 mil, 5 mil habitantes, pra você ter noção. Você tem semáforo? Tem nada. Não tem? Não tem, não tem semáforo. Mano, que doido. Não tem, assim, meus pais moram lá até hoje, minha família, sempre vou pra lá fim do ano, quando eu tenho tempo pra ficar com eles. É uma cidade muito pequena, muito pequena, até fala assim, povo chucro mesmo, eu sou ainda, assim, sempre fui, fui criado com dois homens, meu pai e meu irmão, entendeu? Meus pais se separaram quando eu tinha 3 anos de idade, nunca faltou nada, sabe? Minha mãe é professora, meu pai é caminhoneiro, então assim, eu tive o exemplo dentro de casa da minha mãe, ser professora, ela sempre me dá o exemplo de sempre ajudar as pessoas. Ontem eu postei uma foto com ela e até recebi uma mensagem de uma pessoa lá da cidade, que mora em São Paulo, faz mó tempo que saiu de lá e falou, pô, Júlio Mesquita tem que agradecer muito o que sua mãe ensinou pra muita gente. Então, tipo assim, isso é muito foda. Nossa, não tem preço. Tipo, isso não tem preço, tá ligado? Então, eu tenho essa parte da minha mãe, assim, e do meu pai eu tenho o trabalho, sabe? Meu pai é uma pessoa mais fechada, nunca, assim, nunca falou um eu te amo, vamos supor, assim, mas é, de outras formas, ele mostra que ama, assim, e hoje eu vejo que foi meu maior exemplo pra, assim, às vezes as pessoas até me perguntam, eu falo assim, pô, velho, esse mindset, como que eu tenho um mindset assim, sempre pra frente, pra cima? Falei, velho, o mindset é quando eu acordava quatro horas da manhã pra pegar busão, velho, acordava quatro horas da manhã no frio pra pegar busão pra trabalhar e pro meu pai, você não tá fazendo mais com obrigação, isso é o mínimo, e realmente é, foi a criação, entendeu? Então hoje, igual você falou pra gente esquecer um pouco disso, mas hoje que eu tô vivendo, tipo, vivendo um sonho, tá ligado? Que eu nunca imaginei, nunca tive noção, nunca tive ganância disso, do sucesso, entendeu? Eu sempre quis fazer a minha arte, fazer o meu trampo no que eu acredito, tentar mudar a vida das pessoas. Então, assim, meus maiores exemplos foram eles, meu irmão também, meu irmão mais velho, meu irmão, pô, acho que ninguém sabe disso, mas meus pais, meu pai e meu irmão trabalham na roça, trabalham na roça, de caminhoneiro na roça, então assim, lá na cidade mesmo. Meu irmão, eu chego lá em casa, tá tudo sujo de barro, cachaceiro, é, tipo, muito foda, assim, são pessoas que o trabalho sempre ficou em primeiro lugar, então assim, eu peguei muito disso deles, agradeço muito. E da onde vem a disciplina então, aí ó, tá explicado, porque, mano, o trabalhador, principalmente no trabalhador da roça, ele é, mano, é disciplinado, ele é trabalhador de verdade, é mão na massa. É, com certeza. Então a gente zoa a nossa mão no ferro. É lá e na enxada, ele dizia de qualquer jeito, isso mesmo. E assim, até na cidade tem uma, chama Casa do Trabalhador, que são projetos da prefeitura e é o nome do meu avô, Jorge Oliveira, que assim, a minha família, do meu pai sempre teve isso de trabalhar, trabalhar, trabalhar e nunca tá bom, assim, então isso que surgiu em mim ali dessa parte da família, mais da família da minha mãe, mais essa coisa de ensinamento, de minha mãe sempre foi muito cabeça aberta, sabe? Pô, não é né que tá errado, tenta pensar no lado dele, às vezes ele tem uma cabeça diferente do que a sua, tenta pensar nisso, tenta fazer a diferença na vida das pessoas. Que da hora, que da hora. Então eu tive essa criação assim, então estudei lá na cidade, em Julio Mesquita, na cidade pequena, até oitava série. Era na escola que a sua mãe dava lá. Exato, mano. E aí? Foda, tio. E aí, velho? Era fora. Cara, a gente tava falando, eu tava falando pra minha sogra isso, essa semana. Meu, teve uma vez, cara, que eu aprontava pra caralho, eu dava trabalho, dava, dava. Aí, minha mãe, um dia a professora ficou encanada comigo, velho, foi e falou pra minha mãe, eu cheguei na sala, sete horas da manhã, eu tava na sétima série, sexta série, é, sétima, oitava série, minha mãe tava na sala, sentada, nas cadeiras, que nem uma aluna, né, eu olhei assim, eu já fiquei em choque, né, falei, que porra é essa? Eu vou assistir a aula, quero ver se você vai fazer as coisas que você faz. Nossa. Então, tipo assim, a minha mãe tava na escola, depois a minha mãe foi pra vice-diretora, aí azedou mais ainda. Mas aí, assim, estudei ali até oitava série, uma infância muito fora, jogando, lá é burca, né? Burca? Burca? Burca, bolinha de gude. Ah, bolinha de gude. Lá é burca, mas a gente tá no interior e fala burca. Burca? Burca, jogava burca, jogando bola na rua, jogando bete, então minha infância foi bem assim mesmo. Foda. Aí, lá no primeiro colegial, eu fui pro... pra Marília, pra estudar. E aí já... Já é maior. É, e aí, tipo, eu já era gordinho. Mentira, velho. O Rafa até me zoou ontem no podcast, falou... O campeão era gordinho, tetinha, e realmente... Era aquele gordinho de tetinha mesmo? Gordinho de tetinha, mano. Nossa, velho. Zoadaço, zoado. Com a coleira de... com a corrente pitibu. Ó, bravo. Aquela prata, brabo. Mas você já era meio... Não, eu já treinava. Treinei, comecei a treinar a luta por uns 15 anos. Não, mas de personalidade, você era meio, tipo, de boa, era mais brigão, era mais bobão. Na época, eu era... Tipo, eu sempre fui de boa, mas... Hoje, assim... Não deixava ninguém. Hoje, eu não... Não, hoje é muito difícil você ver eu brigando, tipo, nunca mais, sabe? Eu sou a pessoa que mais evita, não, beleza, saio fora, mas antes, tipo, moleque, né? Moleque, valente. Sim, normal. Exato. Cidade pequena. Cidade pequena, meu. Principalmente. É, um gênio forte, um, tipo, um orgulho, machismo, que é cultural nosso, entendeu? Então, até um certo ponto foi. E aí, tanto que com 16 anos, a psicóloga pediu pra minha mãe me colocar no jiu-jitsu. Quando eu entrei no jiu-jitsu, no primeiro mês, eu lembro que eu arrumei uma briga ainda na rua. Depois, eu nunca mais arrumei um rolo. Nunca mais. Isso é muito louco, né? A disciplina que o jiu-jitsu me trouxe, assim, e ainda mais assim, o meu jiu-jitsu que eu treinei é muito old school, tipo, a gente fica até meio assim de falar, mas igual, no dia que eu fui pegar a faixa, eu tive que sair na mão com dois caras. E assim, o mestrão, ó, eu tava rolando, era faixa roxa, dois anos já de roxa, aí eu rolei com três pretas. Aí ganhei de um e dois eu apanhei, mas não tem bem. Aí o mestrão pegou, porra, Capial, quantos anos de roxa? Falei, dois anos. Meu mestre carioca, né? Falou, todo mundo, desliga o telefone, fecha o portão. Aí, pô, tira a parte de cima do kimono. Eita! Capial, tira a parte de cima do kimono. Beleza, aí pega um faixa preta. Jaquinha, tira a parte de cima do kimono. Vai, dois minutos, taparia. Não pode soco. Tapa, bicuda na cabeça. Ah, que da hora. Bicuda, ajoelhada, jiu-jitsu, tapa. Só não pode dar soco. Sim, sim. Aí o bicho pega. Então, assim, eu vim de um jiu-jitsu muito old school, só que era igual o mestre falava. Se esquece matar, é aqui dentro. É. Tá ligado? Lá fora não é. Tanto que quando, assim, tinha um... Eu lembro que um faixa preta nosso, o Nelsinho, na época eles eram roxos. A Nelsinho e o Arião, acho que eles tinham uma treta, os dois. O mestrão, pra resolver, fez os dois saírem na mão lá. Olha! Falou, ó, vocês vão sair na mão aqui, porque a porrada rola aqui dentro do tatame. Daqui pra fora a gente tem que ser exemplo. Tem que dar exemplo, galera. O que foi? Obrigado.